Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Randon Corp aqui, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual. Vamos comparar terceiro trimestre 2022 com o terceiro trimestre 2023. Depois faremos a base trimestral, segundo trimestre 2023 com o terceiro trimestre 2023. Depois dos nove meses, alguns indicadores e custos. Vamos lá. Vamos começar aqui pela margem impida ajustada. Passou de 13,7% para 13,6% aqui. Uma leve queda de 0,04% aqui. Margem bruta de 24% para 24,07% aqui. Uma leve queda 24,3% para 24, 4,07%. Uma leve queda aqui também de 0,2% e a margem líquida de 4,8% para 3. Uma queda aqui de 1,8% pontos percentuais. Já a receita líquida de 3 bi para 2 bi, 896 mil. Uma queda de receita aqui nunca é boa, queda de receita. Então tivemos variação negativa aqui de 5,2% para baixo. Lucro bruto, 742 mil para 697. Uma queda queda de 6,1%. Ebitda ajustado, 419 mil para 396, queda de 5,5%. E o lucro aqui saiu de 147,6 para 87 mil, queda de 40% no lucro. Vamos entender por que que tivemos essa queda no lucro aqui também. Uma queda bem acentuada, né? Já que a receita caiu aqui apenas 5% e o lucro caiu 40%. Vamos entender nos custos. Bom, pela base anual aqui, os números não estão bons. Queda de receita, queda no lucro. Vamos ver agora então aqui a base trimestral. A margem ebitda ajustado passou de 16% para 13, uma queda de 2,7 pontos pontos percentuais. Margem bruta, 28% para 24, queda de 4 pontos percentuais. E a margem líquida de 4% para 3, uma queda de 1,1 pontos percentuais. Receita líquida excelente, um leve ganho de receita, 4,3% a mais. De 2 bi, 700 mil para 2 bi, 896 mil. Um incremento aqui de 119 mil. Muito bom. Lucro bruto, 779 mil. 9, arredondando 780 mil para 697 mil, que era de 10%. Ebitda ajustado, 457 mil para 396 mil. 3, que era de 13,3%. E o lucro passou de 116 mil. 7 para 87 mil. 4, que era de 25%. Aqui os números, ok. Apesar do leve ganho aqui de receita, né? Tivemos queda aqui acentuada no ebitda, 13%. E também tivemos uma grande queda aqui no lucro, né? Então, aqui os resultados. Apesar do leve ganho de receita, eles estão mais com uma tendência negativa aí. Vamos ver os 9 meses para ver se desempata ali, para ver se melhora. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo e deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas também que buscam mais conhecimentos. Vamos continuar. Margem e ebitda ajustada aqui em 9 meses. Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. Margem e ebitda ajustada de 14% para 15,5%. Um ganho aqui de 1,3 pontos percentuais. Margem bruta de 24% para 26,5%. Um avanço aqui de 2 pontos percentuais. E a margem líquida teve uma leve que era aqui de 0,6 ponto percentual. Passou de 4,6% para 3,9%. Já a receita líquida avançou um pouquinho aqui. 0,3%. Passou de 8,300,000 para 8,331,000. Um avanço aqui de 27,000. Já o lucro bruto passou de 2 bi para 2,200,000. Um incremento aqui de 8,7%. E ebitda ajustada de 1,182,000 para 1,295,000. Avançou 9,6%. E o lucro caiu aqui 14,6%. De 382,2 para 326,3. Uma queda de 56 mil aqui arredondando. Bom, apesar do leve ganho de receita aqui, né? Que é um ponto positivo. Porém, foi muito sutil o ganho de receita. Nós tivemos aqui, ok? Um avanço aqui no ebitda. Um ponto interessante, melhor operacional aí. Mas o lucro aqui, nós tivemos queda, né? Então, uma queda bem acentuada. Com isso, a margem também aí reduziu. Então, acaba aí prejudicando o leve ganho de receita que nós tivemos. Apesar do ebitda, né? Mas as ações têm subido este ano. Nós vamos ver a parte gráfica. Mas é importante já adiantar aqui. As ações subiram a partir do mês 4, antecipando a queda da Selic, né? O que realmente aconteceu. Então, para ela continuar agora crescendo aí, os resultados precisam ser bons, né? Mas aqui, a partir do mês 9, o mercado já não se animou muito, né? Possivelmente em função dos resultados. Teve uma ótima notícia aqui. A ação salta 5,7% com um contrato de 7 bilhões aqui. Com grande montadora, né? Então, tem essa notícia aqui. Você pode dar uma olhadinha. Eu vou deixar aqui na tela, ó. Você pode fazer uma pausa aí. Caso você queira ler, faz uma pausa aí. Pode também procurar aí no Google, caso você queira, ok? Mas se quiser ser mais prático, tá aqui, ó. A informação está aqui na tela, ok? Mais um pouquinho aqui, ok? Segue. Então, é isso. Você pode observar. Mas é uma projeção aí, né? Para o futuro com o contrato. Então, eu estou observando os dados aqui, os números que nós temos, né? Então, não tem os números do futuro. Então, eu estou vendo os números do presente aqui. Então, estes números aqui, eles estão aí, né? Mais do neutro aí para ligeiramente negativo. Então, vamos acompanhar os resultados, né? Os próximos passos. Porque a receita precisa aumentar e o lucro precisa subir também, né? Vamos ver agora aqui outros números, então. Receita líquida, 12 meses, está em 11 bi. Não que esteja ruim a receita, né? Os números estão bons. Apenas estão em queda aqui, ok? Receita líquida, então, está em 11 bi, 179 mil, com um lucro aqui de 415 mil, ponto 7. E uma margem aqui de 3,7. Também que espremida a margem aqui, né? 3,7%. O lucro por ação, 3T23, ficou em 27 centavos. Já nos nove meses, está em 99 centavos. E nos últimos 12 meses, está em R$1,26. Um bom lucro por ação aqui, acima de R$1,00 nos últimos 12 meses. Valor da ação, R$9,93. Detalhe, ok? Estou utilizando a RAPT3, ok? Aqui no gráfico, eu estou utilizando a RAPT4. Porém, aqui, o valor da ação que eu estou utilizando para os cálculos é RAPT3. Porque ela tem um dividendo maior aí, né? Um ligeiramente maior. Porém, a RAPT4, ela tem maior volume, né? Por isso que eu estou utilizando ela aqui no gráfico, ok? Ela possui maior volume. Então, vamos voltar para os números. PL 12 meses, R$7,87. Um PL relativamente bom aí, está baixo, digamos assim. Abaixo de 10 é um PL bastante interessante. Está bom o PL aqui. Abaixo de 5, melhor ainda, porém, não está elevado. Isso quer dizer que a ação não está cara, de acordo com o PL. Já o PVP, 1.1, valor patrimonial por ação, R$8,94. Ou seja, estamos pagando R$9,93 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$8,94. 1.1 vezes mais, ok? Então, não está cara também, com base aqui no VPA PVP, apenas 11% a mais aí, em relação ao valor patrimonial por ação. Então, observando aqui o PL mais o VPA PVP, a ação não está cara, de acordo com estes números. Capital social, 2T23 para o 3T23 não houve mudança. Número de ações também não teve mudança. Valor de mercado, R$3,200.000. Dividendos, últimos 12 meses aqui, 5,2% pela RAPT3. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$88,000 aqui no trimestre. Não possui lucro nem prejuízo acumulado. E a alavancagem está um pouquinho alta. Abaixo de 2, entre 1 e 2, uma alavancagem média. Abaixo de 1, seria uma alavancagem muito boa. Mas aqui está um pouquinho elevada, é importante ficar de olho na alavancagem. Dívida líquida, R$3,600.000, com o EBITDA ajustado aqui nos últimos 12 meses, R$1,600.000. A alavancagem, 2,2%. Pela dívida líquida aqui, patrimônio líquido, a alavancagem está em 1,2%. Com uma dívida de R$3,600.000, com o patrimônio líquido aqui de R$2,900.000. Ou seja, a dívida líquida aqui está maior do que o patrimônio líquido. Então, 1,2%. Vamos ver agora um pouco aqui dos custos, para entender por que nós tivemos ali queda no lucro. Sendo que a receita aqui caiu, porém não tanto, caiu aqui 5,2%. Porém o lucro aqui caiu 10%, 20% aqui antes dos impostos 10%. E 20% aqui e 40% no lucro dos acionistas aqui, controladores da empresa. Vamos entender tanto na base anual quanto na base trimestral. Vamos lá, bem brevemente aqui, ok? A receita caiu 5,2%. Os custos aqui caíram na mesma proporção, 4,9%. Excelente. E já o lucro bruto aqui teve uma queda de 6%, de R$742.000 para R$697.000. As despesas operacionais aqui, vendas gerais, administrativas, outras, mas aqui valência patrimonial, elas tiveram uma queda aqui de R$385.000 para R$370.000, 3% aqui. 3,8%, 4% arredondando, R$14.000 a mais aqui para os bolsos da empresa, já que é uma queda na despesa. Excelente. Como isso, tivemos aqui o lucro operacional, né? Antes do resultado financeiro líquido, R$357.000 para R$326.000. Uma queda de R$30.000, ou 8,6% a menos. Adicionando o resultado financeiro líquido aqui, estava em R$91.000, 3T22.000. Ficou aqui estável praticamente, né? Caiu um pouquinho aqui para R$88.000. R$3.000 a mais aqui para os bolsos da empresa. Então, tivemos aqui o lucro ou prejuízo antes dos impostos, 3T22, R$265.000 contra R$238.000 aqui. Uma queda de R$27.000 antes dos impostos, ok? Adicionando os impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, R$57.000, 3T22, imposto, ok? Menos R$57.000 contra menos R$72.000, tivemos aqui um aumento de 25%, 14.6% a menos para a empresa. Então, fechamos aqui o lucro, 3T22 com R$207.000 e 3T23 com R$165.000, né? Atribuindo aí aumento dos impostos aqui, 25% de incremento, 14.000 aqui a menos. Queda na receita, embora tenhamos aqui melhorado um pouco nos custos, as despesas também melhoraram e o resultado financeiro também melhorou. Porém, tivemos aqui, além da queda na receita, tivemos mais impostos, ok? Então, isso explica aí a diferença no lucro aqui, R$207.000 para R$165.000 consolidado. E aqui, atribuído às finanças controladoras, R$147.000 para R$87.000. Já o 2T23, para o 3T23, tivemos aqui ganho de receita, 4.3% a mais. Porém, aqui também tivemos aumento nos custos, né? 10% a mais aqui, de 1.900.000 e 2.000.000 arredondando para 2.200.000 aqui, 2.2. Então, aqui, 200.000 a menos. Ganhamos aqui na receita, porém, perdemos mais aqui nos custos, aumento de custos. Já o lucro bruto, ele reduziu aqui 10%, R$779.000 para R$697.000. As despesas caíram aqui, um leve ganho aqui nas despesas, com a queda nas despesas, R$33.000.000 a mais para a empresa, menos 8% aqui de despesas, R$403.000 para R$370.000. Com isso, tivemos aqui o lucro operacional de R$376.000 para R$3.000.000. Tivemos uma queda aqui de 13% já com base aqui, apesar do leve ganho de receita, tivemos aqui aumento de custos. Então, isso aqui já acabou consumindo ali todo o benefício que nós tivemos. Com o resultado financeiro líquido aqui melhor, R$21.000 a mais aqui para a empresa, já que caiu aqui 19%, de menos R$109.000 para menos R$88.000, excelente. Tivemos aqui o lucro antes dos impostos, R$266.000 para R$238.000.000, 10% a menos. Adicionando os impostos, 2T23, R$79.000.000 e aqui R$72.000, uma queda aqui nos impostos, R$7.000.000 a mais aqui para a empresa, já que é uma redução nos impostos. Fechamos aqui 2T23 com R$187.000.000 contra R$165.000 aqui no 3T23, uma queda de 11%. E já aqui atribuída a sócios da empresa controladora, de R$116.000.000 para R$87.000.000. Então, atribuímos a isso, principalmente aqui ao aumento nos custos, ok? Vamos ver agora então um pouco do histórico, do valor das ações. Este ano temos aqui a RAPT3 e a RAPT4, ok? A RAPT3 começou valendo R$7,81, com base na cotação atual R$9,93, equivale a um ganho de R$2,12 ou 27,1% a mais. Já a RAPT4 com maior volume começou ano valendo R$8,02, com base na cotação atual R$11,62, um ganho de R$3,60 por ação ou 44% a mais. Então aqui é importante observar, né? Se a gente ganha um pouquinho a mais aí nos dividendos com a RAPT3 ou se a gente ganha aí a mais com o crescimento da ação, né? Porque, proporcionalmente, aqui ela cresceu bem mais, ok? Então aqui, um ano atrás, a RAPT3 valia R$8,45, com base na cotação atual R$9,93, um ganho de R$1,48 ou R$17,5% a mais. Já observando um ano atrás aí, a RAPT4 valia R$9,33, com base na cotação atual R$11,62, um ganho de R$2,29 por ação ou 24% a mais. Então é só ficar de olho aí se vale a pena ficar na RAPT3, porque ela paga um pouquinho mais dividendos, ou a RAPT4 que acaba crescendo mais aí, né? Proporcionalmente. Bom, já vimos aqui um pouco da parte gráfica. Ela começou o ano aqui valendo R$8,00, cresceu bastante aí com a expectativa, né? Daquela da Selic, subiu ali um pouquinho em outubro já com a notícia aqui já observada, porém a notícia ali não foi o suficiente, né? Para manter a ação aí em alta, não que ela esteja em baixa, né? Mas sobe aí e depois volta a corrigir, porque os resultados realmente são o que mais impactam aí o valor das ações. Boas notícias são sempre boas, porém os números têm que colaborar. Bom, é isso que eu tenho que falar em relação a Randon ou a Randon Corp. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrita ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!